Em dois aqui ó, vindo pela ar, pela ar Em dois aqui ó, vindo pela ar, pela ar Mano, não é possível não, mano Não é possível não, mano Tem alguém avacalhando Tem alguém avacalhando o bagulho Recém coloquei oitenta Tem a mochila aqui no baú Vem mesmo agora Vem mesmo agora, fui pegar, eu acho que tinha Entenda? É, cara, é dominado Ah, tem duas linhas aqui comigo Ah, tem duas linhas aqui comigo aqui ó Juntinho, pegou o capítulo de nós Pegou o capítulo de nós Quem ganhou, dominas Quem ganhou, dominas É, graças, é